Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse. E no vídeo de hoje, vamos continuar jogando Stardew Valley Expanded. Hoje rola aí o Egg Festival. Ué. Oxi, deu uma travada aqui, eu fiquei até preocupado. Talvez vocês estejam escutando de fundo eu falando. Não é bug, é que eu estou assistindo o meu vídeo de onde estão os ovos. Então como eu falei, a Inception é eu vindo, eu mesmo, porque no meu vídeo que é rochedo, como diz o povo, eu ensino a gente como faz para conseguir aí os ovos. Olha, você pode vir para cá. Vamos, vamos, guardar isso aqui. E acho que, nem adianta falar com, o museu está fechado hoje, né? Poxa, nossa, já até cresceu uns negocinho aqui, top. Bom, vamos lá. Dá aquela regada básica. Eu precisava confirmar se o arroz precisa regar, para não ficar gastando energia e água de todo. Preciso mesmo, mesmo melhorar o meu... Meu, o coiso. Pode sair regador. Ok. Acabou a água. Que triste. Até ia fazer um vídeo do Ghost of Tsushima, mas... Não dá. E aí, gente, vocês gostaram? Gostaram do vídeo do meu top 10, que eu coloquei aí no sábado? Foi um vídeo especial dessa semana. Nem consegui monetizar ele, por causa do Bunny. Eu ia fazer um outro, com umas novas imagens do Bunny, mas... Como eu sei que esse... Recar foi? Olha, já dá para coisar o coiso? Vamos lá, aqui. Vem com o pai. Pronto. Eu regando, o negócio estava pronto para plantar. Grãos de arroz. Até o que eu faço com grãos de arroz? Arroz não moído. O que eu faço com isso? Tenho que moer no moinho. Bom. Nunca mais planto feijão assim, porque não dá para saber qual que foram plantar regados, quer dizer. Até que horas que vai? O que eu estava falando mesmo? Não sei. É engraçado, né? É bizarro, tipo, você jogar isso aqui e aí você fica falando com ninguém. Ao mesmo tempo que você está falando com várias pessoas. Mas, enfim. Esquizofrenia bate forte. Preciso ter com essas árvores aí, né? Essas árvores aí estão atrapalhando a minha visão. E eu gastei energia desnecessariamente de novo. Ah, o machado, o machado, o machado está com camarada lá. Bom, então vamos para o AgFestival. Cadê? De novo, aqui, ó. E aí? Putz. Dica. Gasta todo o seu dinheiro com morango. Morango compensa muito. Muito. Quase 50 morangos. Isso aí vai me dar um dinheirão bom depois. Então, tá. Calma aí. Dá um pause. Olha, várias pessoas novas. Meu, meu. Que dia bonito para o festival. Oh, meu Deus. Que dia bonito para o festival. Eu fico nervoso quando estou num grupo. Estou rodeada por um grupo de muitas pessoas. E aí, moço. Tudo bom com o senhor? E aí, Robin. Eu não vou nem perder tempo conversando com vocês, não. Está sabendo? E aí, tião. Falta falar com... Olha o Sebastian. Então, Alex. Deixa eu te falar. Eu vou tomar a tua mina. Vou pegar a Hayley. Quem não pode participar? Vamos começar. Eita. Soluço. Então, começa aí por baixo. Eu vou pausando o vídeo porque eu assisti o outro vídeo. Enquanto eu capturo. Vem aqui. Ok. Ah, que bom que não dá para pausar. Não está aqui. E agora? Mudou? Mudou? Mudou os ovos de lugar. Oh, Josh. Mudou o vídeo embaixo. E agora? Agora eu não vou conseguir pegar. Aqui é a bolinha dele. Ixi, rapaz. Eu precisava fazer outro vídeo desse. Fracassei. Fracassei. Eu não consegui o chapar do Luffy. Não. Não. Oh, droga. Será que eu consigo comprar com o... Os ovos mudaram de lugar. Ah, tá bom. Fazer o quê? Pelo menos eu comprei muitos morangos. Muitos. 57 morangos. Caramba, onde que eu vou colocar tanto morango? Vou colocar aqui nessa área. Né? Vou limpar aqui. 47. Eu tô com pouca energia. Ah, porcaria. Eu não vou conseguir plantar todos. Eu tenho alguma forma de recuperar energia? Acho que não, né? Agora eu não sei o que fazer. Puts, meu. Fiquei triste, cara. Eu queria tanto meu chapéu de palha. Já tava até ouvindo a música do One Piece. De fundo. Que eu não sei cantar. Eu... Aí, ó. Eu nunca assisti One Piece. Na verdade. Então, vai. Come. Come cebolinha. Come cebolinha. Nossa, que miséria de energia. Mas é o jeito. Tem até as duas da manhã pra fazer isso. Já é meia-noite. Tem que correr. Oh, Josh. E pra regar tudo isso? Podia chover a Prima-Vara inteira, né? Ok. Ainda tem o seis. Tá. Tem uma hora. Eu não tenho fertilizer pra isso. Tem fertilizantes? Cadê? Não tenho nem fertilizantes, nem CEP. Tem o CEP? Não tenho. Meus morangos não ficaram fertilizados. Tá bom. Triste, frustrado, chateado. Bom, pelo menos meu machado tá pronto, né? Ah, vagem. Boa. Não. A vagem dá pra levar lá pro... Eu não reguei. Ah, mano do céu. Dá pra levar a vagem pro centro comunitário. Dá pra vender o resto. Precisava ver também o... A meteorologias. Precisava. Precisava ver. É, comi a vagem. Puta, você é burro, mano. A vagem de ouro ainda, com a energia cheia. Ok. Eu guardei uma xeriva? Não sei. Batata eu sei que eu guardei. Ah, meu Deus do céu. Motherfucker. Eu gastei toda a minha grana com morangos. Mas compensa. Eu sei que compensa. Vagem. É preciso do quê? Eu tenho uma batata. Não tenho a avelã aqui por enquanto. Acho que raiz forte, cenoura subterrânea, a gente precisa colocar lá também, né? E acho que são 99 madeiras de lei. Pedra também. Acho que são 99. Vou pegar as predas. Vou pegar as predas. Bora regar. Bom, vou pegar a fazenda. E já volto. Mano, tinha um ganso gritando aqui atrás. No vizinho. No jogo mesmo. Agora, nós vamos... Ué, o que tá acontecendo? Olha o dog. É o Dusty. Faz carinho o Dusty. Fez carinho o Dusty. Dusty ficou feliz. Nós vamos... Falar com a Pam. Falar com o Alex. Ê. Que? Você quer falar comigo? Agora eu não posso. Não pode por quê, mano? Você tá falando nada. Seu... Cretino. E aí, amigão. Tem umas doações aqui, ó. Esse negócio aqui. E essa joia aqui, ó. Essa joia aqui é top, moleque. A gente vai pegar meu machado de cobre. E vai melhorar ferramentas. E vai melhorar ferramentas. Voldo, da onde veio esses dois mil? Cara, eu fiz uma reza muito forte pra Jesus Cristo. E ele me abençoou com dois mil dólares, entendeu? Pronto. Regador. Amanhã vai chover. Mas ia chover? Então. Não ia, mas eu também fiz. Oh, hello. Posso ajudar? Ela pode. Me passa seu zap. O... Fiz uma dança da chuva muito bem feita. Então, amanhã vai chover. E... Nos outros dias também. Tá abandonado isso aqui. Hum... 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 E aí, aqui. Olha, olha. Tô me sentindo exausta. Ah, a gente come isso aqui, então, pra se dessentir exausta, né? Eu quero aquele peixe. Mas só vem lixo. Aff. Rá dormir, né? Rá dormir. Quatro horas da tarde eu vou dormir. Parece um véio. Uma véia, no caso, né? Fiquei frustrado com ovo. Fiquei frustrado. Mas que é verdade. Oi, e aí, gato? Você é rico, né, mano? Hum, hi. É, dia bonito. Melhor agora que eu tô te vendo, gatinho. Eu vou levar a batata pro centro comunitário. La batatita. E... Eu vou ter que plantar xerívia. Mas como que eu vou plantar xerívia? Né? Boa pergunta. Eu vou vender todo esse lixo aí, ó. Ô, Hayley. É teu aniversário hoje, né? O God. Ah... O que que você gosta? Hein? Eu quero subir teu nível. Gera-sol. Coco. Sala de frutas. Bolo rosa. Vamos ver o que que ele pode me oferecer aqui. Controles. Ah... Curioso. Que roubado. Roubado esse bagulho. É... É... Opa. Opa. A gente... A gente apela, né? Sai daqui. Eu vou conseguir sair daqui? Vou. Pra que que eu fiz isso? Pra... Não tem nenhum ônibus aqui, ó. Ah... Eita. Que esse deserto tá meio grande, hein? Tá expanded. Deserto expandido. Vamos lá comprar o coco pra dar pra Hayley. Ah, não. Achei. Vamos lá. Dar o coco pra Hayley. E aí a gente encerra o vídeo, né? É. Acho que vai ser isso. Fazenda. E aí, ela vai gostar muito de mim. Porque eu dei um coco pra ela. Porque ela gosta muito de coco. Não, Hayley. Aqui, ó. Aqui, ó. Presentinho de aniversário pra você, ó. Ah, é meu aniversário hoje? É sim. Valeu. Isso é legal. Pronto. Que bom que você gostou, gatinha. Fala comigo. Minha irmã é tão esquisita. Às vezes, perguntas são os mesmos parentes. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da série. Se estiverem, cliquem no like pra dar aquela força para o meu canal. Se inscrevam, caso ainda não sejam inscritos. Se possível, tornem-se membros. Aquele abraço. E até a próxima. E os meus mais sinceros agradecimentos a Enrique Berney Projetor Johnny Michel E os meus mais sinceros agradecimentos a E os meus mais sinceros agradecimentos a